E aí, Hélio, muito obrigado pelas informações. Vamos continuar de olho aí com você, fazendo essa brilhante cobertura. E nós aqui no estúdio estamos recebendo o doutor Mauro Delmanto, que é conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil. Bem-vindo, doutor. E também o doutor Mário Oliveira Filho, doutor Roberto Delmanto, né? E o doutor Mário Oliveira Filho, advogado criminalista, que já defendeu, entre outros casos, evidentemente, Suzane Von Richthofen e o casal Nardone. Bem-vindo, doutor. Bem-vindo os dois aqui. Um caso polêmico de repercussão nacional. É sempre bom a gente debater um pouquinho, né? Para resumir aquilo tudo que está acontecendo hoje, o promotor desse caso, Henrique Castro, ele considera o Macarrão protagonista. E que Fernanda, a ex de Bruno, que estava depondo, teve papel relevantíssimo no sequestro, que culminou com a morte da Elisa Samúdio. Inclusive, o promotor fez duras críticas aos advogados de defesa e disse que o depoimento do Macarrão, incriminando o Bruno, foi relevante. Mas não seria necessário para o Ministério Público pedir a condenação de Bruno. Então, gostaria que os senhores comentassem isso, porque quer dizer que aquele depoimento do Macarrão, incriminando o Bruno ontem, seria desnecessário para a promotoria porque tem provas realmente definitivas de que o Bruno cometeu esse crime, que foi o mentor? Brito, no tribunal do júri, a prova produzida, ela não é produzida para um juiz de direito, um juiz profissional, um juiz togado, que faz carreira na magistratura e está habituado a julgar. A prova toda é produzida para o leigo, que qualquer pessoa pode ser jurado. Uma empregada doméstica, um médico, um lavador de carro, um astronauta, um advogado. Então, qualquer pessoa pode ser jurado. E esta prova, ele é o destinatário final, o corpo de jurado. Então, esse negócio de que não precisava dessa prova, a meu ver, não é fundamentada essa opinião. Toda prova é necessária, porque quem está julgando não é um técnico e ele pode ser levado não só pela prova técnica, não só pela prova pericial, mas também pela questão emocional, subjetiva, que um depoimento dessa ordem do macarrão poderia causar. Acontece que o macarrão, e aí eu acredito que o Bruno vai ser absolvido. O senhor acredita que ele vai ser absolvido? É mesmo? Vai ser absolvido. Eu acredito que ele será condenado. Opa! O que foi, Roberto? Bom, é bom saber a que é a opinião. É bom que haja uma divergência, né? Mas por que o senhor acha que ele vai ser absolvido? Mas é de que? Evidentemente, eu não conheço a prova profundamente dos autos, pelo que a gente ouve na imprensa e pelo que houve de testemunhos, depoimentos, que os próprios reais e testemunhas já deram à imprensa. Eu vejo o macarrão como um estafeta de luxo do Bruno. E o Bruno confessou isso. Era um amigo de infância e que ele levou para ser um tipo de assessor, um secretário-geral. Este macarrão... Faz tudo, né? Faz tudo. Ele extrapolou na amizade, no grau de amizade, no sentimento de amizade, a ponto. E é isto, conversando inclusive com psiquiatras, aquela inscrição que ele escreve nas costas, amor eterno, revela inclusive o sentimento homossexual dele pelo Bruno. E isto, eu não conheço nenhum homem que escreveu no peito, amor eterno ao fulano de tal, meu amigo. Este é o primeiro caso. Embora essa questão de homossexualismo não seja fundamental. Mas existe o ingrediente. Existe o ingrediente do amor. Esta Elidia Samúdio para o macarrão era um empecilho. A ponto de o Bruno era o sujeito que pedia o macarrão para resolver as coisas dele. E o Bruno, numa reportagem que não sei como, enfiaram uma câmera de televisão dentro de um avião da polícia. Tem que explicar como é que foi parar uma câmera dentro do avião da polícia. Onde estava o Bruno e a polícia. Sim. E usaram isso para pegar o Bruno no contrapé. Uma conversa informal e ele ali revelaria detalhes do crime que ele teria mandado. E aconteceu exatamente o contrário. Ele falou, eu não acredito que... Como é que o macarrão fez um troço desse? Eu não posso mais confiar nesse homem. O que pode e que eu acredito que tenha acontecido, como ele mandava o macarrão fazer tudo, resolve esse problema da Elidia. E o macarrão foi além. Entendi a sua tese. Agora, o senhor concorda com essa tese de que o Bruno poderá ser absolvido, é provável que ele seja absolvido em 4 de março, no julgamento que vai acontecer em 4 de março, não mais agora, por seis mulheres e um homem que fazem parte desse júri. Em função dessa tese de que o macarrão teria tomado uma iniciativa que não era o desejo do Bruno, o senhor acha que isso é possível? No júri, no plenário, tudo é possível. A possibilidade existe. Só que eu discordo do meu grande amigo Mário de Oliveira Filho no sentido da probabilidade. Eu acredito que ele deverá ser condenado. Porque existem, ao contrário do promotor, afirmou, quando o promotor disse que o depoimento do macarrão não era importante, porque justamente a defesa do Bruno vai dizer que o seguinte, o macarrão mentiu antes, quem disse que ele não mentiu depois? Quer dizer, ele fez para desqualificar o depoimento do macarrão. Por isso que o Ministério Público está dizendo que tem outras provas que não depoimento do macarrão. Mas nós temos muitas outras questões. A questão do filho, o sangue no carro dele, quer dizer, os telefonemas dele, Bruno para o macarrão, quer dizer, dizer, é uma tese de defesa, em sentido de que o macarrão matou a revelia de Bruno, sem Bruno não saber de nada, com o sequestro, com tudo que aconteceu, eu acho muito pouco provável de virar. O senhor acha que o Bruno não só sabia, como de alguma forma foi o mentor mesmo? Foi o que disse o macarrão, não é? E afirmou. E o promotor comemorou muito esse depoimento. No primeiro momento, ele disse publicamente, foi a primeira vez que se afirmou publicamente o envolvimento do Bruno. Depois ele recuou dizendo, olha, não é tão importante, porque eu tenho outras provas. Vai que o macarrão, depois, numa futura cariação, volte atrás. Então o promotor quis dizer que ele está embasado em outros elementos que não só o depoimento do macarrão. E só vem afirmar aquilo que ele já tem de embasamento de provas, então. É, sem dúvida. Agora, eu acredito que os indícios são muitos. Uma mulher que nunca deixaria um filho recém-nascido, o sangue no carro, como não houve sequestro, tinha sangue no carro. Quer dizer, o macarrão também mentiu. É um depoimento mentiroso, sem dúvida nenhuma. O senhor acha que ele participou, quer dizer, ele não apenas entregou a Elisa para ser morta por uma outra pessoa, que seria, provavelmente, o Bola? Brito, ele firmou. Eu pressenti que ele estava levando ela para a morte. Ora, uma pessoa normal... E tentou convencer o Bruno, segundo palavras dele? Não levaria. Então, essas palavras do macarrão, seja com tatuagem ou sem tatuagem no corpo dele, eu acredito que vão ser levadas, sim, em consideração pelo plenário do Júlio, pelo conselho de sentença. Eu acho a situação do Bruno muito difícil. Bom, nós temos aqui, então, uma divergência. As divergências sempre fazem bem para o debate, porque o tribunal é lá em Contagem, em Minas Gerais, né? Nós temos aqui o doutor Roberto Delmanto Júnior, que está aqui do meu lado direito, dizendo que acha que o Bruno vai ser condenado. E aqui o doutor Mário Oliveira Filho, dizendo que acha que o Bruno vai ser absolvido. Cada um com as suas teses. Nós vamos voltar lá para a Contagem, em Minas Gerais, onde está acontecendo o julgamento, porque o Hélio está ao lado do Percival. Percival, que é um dos maiores jornalistas dessa área no Brasil, com certeza, com grande experiência. Gostaria, Percival, boa tarde a você, que você fizesse uma avaliação do que está sendo disso, dessas argumentações aqui. Eu queria esclarecer, primeiramente, que não temos um padrão de advocacia aqui, do nível do Mário Oliveira Filho e de Roberto Delmanto Júnior. Eu sei que para eles é embaraçoso, mas eu garanto, olha, conheço vocês, o júri de São Paulo, o que está acontecendo aqui não tem nada a ver aí com São Paulo. Inclusive, eu brito, sobre o conteúdo da prova dos autos. Tem muita gente dando palpite, falando em juridiquia, sem conhecer o espírito da prova. Por exemplo, acaba de prestar uma informação um advogado que é da família Samudo. Ele diz que tem no processo, inclusive, uma mensagem MSN. Veja só, eu brito, ela postou isso aí, dizendo para uma amiga o seguinte. Essa viagem a convite do Bruno sem volta, eu sei que vão me matar. Está nos autos, está nos autos, é peso muito forte. Então, o depoimento, o interrogatório do Macarrão, cuja certeza vai sair hoje, o coloca no cenário do crime com detalhes. Inclusive, ele levando Elisa Samudo do sítio em Esmeraldas até as proximidades do estádio do Cruzeiro Esporte Clube, aqui em Belo Horizonte, para depois ela ser entregue para um misterioso ocupante de um carro preto, que eu sei quem é. É um tal de Zezé, um policial civil daqui, provavelmente o intermediário da execução. Ele apresentou bola, que é um assassino, é um matador, é um sanguinário, para Macarrão. Então, essas coisas estão no processo. Então, eu resumindo, eu diria para você o seguinte. As probabilidades, o promotor acabou de falar, fez um roteiro tipo, para vocês entenderem aí em São Paulo, tipo o Sembranelli no júri do casal Nardone. Naquele padrão, uma sequência, um roteiro, um script, que aliás, é muito bem feito. Então, eu analisando isso, colocando os pesos na balança, ouso dizer, o Brito, as probabilidades são de uma pequena pena, uma pena menor para a Fernanda, que tem a situação mais amena dentro do processo, e não tenho dúvidas de que Macarrão foi condenado. Por quê? Porque o peixe morre pela boca. Ele tentou incriminar Bruno, tentou situar bola no contexto, mas ele mesmo se insere no contexto do crime. Então, vai sobrar para ele, e temos penais, sem dúvida nenhuma, Brito. O Percival, mais uma pergunta. Nós temos aqui, entre os dois experientes advogados, uma pequena divergência. Um acha que o Bruno, que vai ser julgado só em março, deverá ser condenado. O outro acredita que existe uma grande possibilidade dele ser absolvido. E na sua opinião, com a experiência que você tem e tudo que você está vendo aí, o que você acha disso? Como quem não acredita é o Delmanto, que é um dos mais competentes advogados do Brasil, e como quem não acredita que ele seja condenado, que é o Mário de Oliveira Filho, o meu amigo, o meu irmão, então, eu acho que é uma questão de você analisar com profundidade o conteúdo dos autos. O conteúdo dos autos, mais as provas testemunhais, indicam o meu querido Mário de Oliveira Filho, com muita convicção para Bruno, no sentido dele ser o articulador, o artífice. Veja só, a origem, a Elisa foi atraída por ele, Bruno, para um hotel na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Elisa Samuri foi para lá, convite dele. Ele mandou um carro e buscaram um carro dele, um Jeep Land Rover dele. Nesse carro foram encontradas manchas de sangue dela, pelo DNA, e um amigo dele tentou esconder com manchas de óleo. E veja só, a partir daí é uma série, Mário de Oliveira, uma série de fatos comprovados dentro dos autos que incriminam decisivamente o Bruno. Eu diria a você, viu, Brito, comparando o que aconteceu recentemente no Supremo Tribunal, que vale aqui, embora não tenha sido ousada, a teoria do domínio dos fatos. Por trás de tudo isso, você vê Bruno do começo ao fim. Ele agenciando alguém, Macarrão contratando bola, as ligações do bola. Enfim, é um mosaico, é um mosaico que coloca não só o Bruno, mas também Macarrão no cenário do crime. A semelhança do que o Sebranelli aproveitou, o promotor Sebranelli, no júri do casal Nardone, aí em São Paulo. O Bruno já tem uma grande sorte, uma grande vantagem. Porque o Percival não é promotor e não se sente de acusação. Com essa conversa, com essa engenharia do raciocínio, seria muito difícil derrubar o que o Percival está falando. Mas o bonito do direito é exatamente não ser uma matéria exata. Matemática, um mais um, se não der dois, está errado. No direito, um mais um pode dar mil. Depende da habilidade daquele que está manipulando esses dados. Mas aí o senhor fala com o informe. Em qualidade de discurso. Exatamente. Mas os fatos e as provas. Como ele avalia a prova? Na minha avaliação, olhando sobre o mesmo argumento que o Percival trouxe, o Bruno, sem dúvida nenhuma, chamou o Macarrão para resolver a questão da Elida Samud. Ou seja, pagar a pensão que ela pedia, ajeitar a questão da investigação de paternidade. Ele deu uma ordem, um mandato. O Macarrão vai além. Há um excesso de mandato. Por exemplo, Roberto é meu amigo. E eu briguei e falei, Roberto, você vai lá e dá um murro no Percival. Ele fala, não. O Mário é muito meu amigo. Eu devo favores para ele. Eu vou é matar o Percival. E mato o Percival. Eu não sou responsável pela morte. Está complicando aqui, viu, Percival? Eu não sou responsável por isso. Só um exemplo. Só um exemplo, Percival. Isto é um excesso de mandato. Eu mandei fazer uma coisa e ele foi muito além. Então, o que eu vejo que aconteceu neste caso é exatamente isso. Macarrão endeusava o Bruno. O Bruno era muito mais do que o amigo. O Bruno era uma fonte pagadora. O Bruno era uma mão amparando um sujeito absolutamente sem nível cultural para ganhar o que ele ganhava, como foi revelado pela imprensa. Ele via no Bruno a sua salvação de vida, a sua estabilidade. E por isso, e esse amor que levou a fazer o que fez e segurou até o último dia. Esta jogadinha do Macarrão em falar que foi o Bruno que mandou, isto é evidente que ele quer uma redução de pena pela confissão. O senhor acha, doutor Mário Oliveira Filho, que caso isso que o senhor está colocando realmente seja decidido pelo júri lá em março, em relação ao Bruno, na absolvição, ele possa até voltar a jogar futebol? Ah, isso, no meu time não. E olha, não mexe com o Muricy Ramalho, não deixa ele lá no Santos, viu, como técnico. Mas o Bruno no Santos também não queria, não. Segue a vida dele, vai com Deus e cuida da vida dele. O futuro do Bruno, o futuro do Bruno, é claro que está nas mãos da justiça. O rumo da vida do goleiro, que foi o Flamengo, que pretendia a seleção, depende do julgamento que vai acontecer em março, foi desmembrado, ia ser agora, né, em março do ano que vem. Mas uma pergunta, aliás, uma não, várias, mas a principal pergunta que fica no ar. Estaria o mundo do futebol preparado para uma possível volta do goleiro? Vamos ver se meter. Modéstia nunca foi a marca pessoal de Bruno. Todo mundo viu, é o melhor goleiro do Brasil, Bruno. O goleiro estava mesmo no auge, fazia defesas sensacionais. E até marcava gols. Capitão do time de maior torcida do país, foi um dos heróis do último campeonato brasileiro vencido pelo Flamengo em 2009. Por isso, tinha motivos para pensar alto. Sonhar não custa nada, sonhar é barato, é de graça. Então, seleção brasileira, com certeza, eu vou trabalhar um dia, quem sabe, e ser lembrado. O técnico Andrade, que comandou a equipe campeã em 2009, relembra a boa fase que encheu Bruno de confiança. Ele sabia que ele estava bem próximo, sabe, de vestir a camisa de seleção e possivelmente ser o titular em 2014. Tantas qualidades chamaram a atenção dos clubes europeus. O Milan da Itália chegou a oferecer proposta ao goleiro. Neste depoimento à justiça, em 2010, Bruno respondeu as perguntas do ex-advogado dele, Hércio Quaresma. Você tinha algum pré-contrato, algum acordo, alguma conversação com o Milan no início desse ano? Sim, eu tinha uma proposta antes de destoar isso tudo aí. Hoje, já são dois anos fora dos gramados. Nunca um ídolo do esporte mais popular do Brasil foi acusado de crimes tão bárbaros. Homicídio, sequestro, cárcere privado e ocultação de cadáver. Será mesmo o fim de uma carreira promissora? Este empresário do futebol trabalhou com Bruno durante 10 anos e rompeu com o goleiro por motivos contratuais, seis meses antes do sumiço de Elisa Samud. Ele nasceu goleiro de futebol. Quando você olha o biotipo dele, a envergadura dele, ele bebê já era jogador de futebol. Ele teria tido grandes oportunidades em seleção brasileira e tinha céu de brigadeiro pela frente esportivamente na carreira dele. E se Bruno estivesse hoje fora da cadeia? Teria condições emocionais de voltar ao gramado e físicas? Quanto tempo levaria uma preparação? Seria ele bem recebido pelos colegas de clube e pela torcida? O que pensam hoje rubro-negros anônimos sobre uma eventual volta de Bruno ao Flamengo? Fiquei só eu para julgar, né? Então, eu gostaria de vê-lo, deixando a camisa do Flamengo. Para mim, ele foi um grande goleiro, né? Enquanto ele teve no Flamengo, mas ele cometeu um erro que eu acho que ele tem que pagar pelo erro. Se realmente ele tiver devendo, ele tem que pagar pelo erro. O que diria um consultor de carreiras especialista em atletas? Se ele, de fato, for condenado, ou seja, para um atleta profissional, ele praticamente está fora do universo dele essa possibilidade. Ele vai ter que, talvez, trabalhar em outras áreas do esporte, não como, talvez, atleta. Não é o que pensam muitos dos que conheceram Bruno de perto. É um jogador que tem facilidade em adquirir a forma rápida, até porque não tem tendência a se aguardar, se manteve fino, dá para observar. Então, eu acho que, em dois meses, ele volta a ser o Bruno que era antigamente. Como jogador de futebol, ele tem uma personalidade muito forte, ele nunca se abateu em momentos de grande pressão. O contrato de Bruno com o Flamengo ainda não acabou, só vence no dia 31 de dezembro, mas foi suspenso logo depois da prisão. Ou seja, o atleta não recebe salário. Desde que foi preso, Bruno deixou de receber 4 milhões de reais, fora o que poderia faturar com contratos comerciais. Cabe à justiça julgar o atleta, e não à entidade julgar o atleta sob a conveniência da manutenção ou não dele nos quadros do clube. Maldonado é um dos poucos do atual time do Flamengo que jogaram ao lado de Bruno em 2009. O chileno quer o goleiro de volta. Se der tudo certo, quem sabe um dia a gente possa voltar, abraçar ele, e a gente, de repente, comemorar junto se ele for absolvido. Se depender do médico do clube e da seleção brasileira, a absolvição abre caminho para o retorno de Bruno. A gente torce para que o ser humano encontre o seu melhor caminho. Se esse for o melhor caminho para ele, que seja. E o maior ídolo da história do clube? Será que ele condenaria a volta de Bruno? Zico não foge da dividida. Todos nós temos direito a uma nova chance, ainda mais uma pessoa sendo absolvida. A absolvição já diz tudo, né? Te dá o direito de você, ao ganhar a liberdade, você ter o direito de ir para qualquer outra profissão. E já que ele era do futebol, mostrando capacidade de novamente estar dentro do campo e ter rendimento, eu não vejo nenhum problema em contratá-lo. Daqui a três, quatro meses, ninguém lembra mais do acontecido. E vão estar gritando de novo, Bruno é o melhor do Brasil. Basta ele defender um pênalti e fazer uma defesa difícil. Mas parte da torcida contesta os grandes craques da nação rubro-negra. A oportunidade que ele teve, ele desperdiçou. Então, para mim, ele não merece. É lógico que tem que ter muito equilíbrio, muita personalidade. Por questões de mídia, questões de torcida, torcidas adversárias. O que ele possa encontrar novamente dentro do campo. Agora, tudo vai depender do julgamento, né? Herói, bandido ou ambos? Afinal, quem é Bruno Fernandes? Bom, e quem está agora ao vivo junto com o nosso repórter, o Hélio Almeida, lá em Minas, é o comentarista Percival de Souza. Também junto com o Hélio, o doutor Luiz Adolfo da Silva, que é o novo advogado de Bruno. Hélio, conversa com ele aí. Vamos saber quais são as novas, porque o julgamento do Bruno ficou para março, né? Mas tem tudo a ver a história do macarrão e da Fernanda? Tudo a ver, tudo a ver. Inclusive porque o promotor fez, durante a sua apresentação, várias acusações, colocando o Bruno também como o mandante do assassinato. Doutor, de tudo que o senhor já ouviu aí, o que o senhor está achando? Qual é a sua defesa agora? Não, na realidade, parece até que o julgamento é do Bruno, né? Ele está esquecendo todo mundo. Mas a cada momento, eu tenho observado, ele começa a se preocupar tanto com o Bruno, que parece que é a pessoa central desses fatos, que ele começa a esquecer fatos periféricos e importantes dessa acusação. Então, eu acho que ele está trabalhando a acusação do Bruno desde hoje. É uma estratégia que ele tem, o respeito, é um profissional que tem uma experiência importante nisso aí, apesar de eu achar criticável. Eu critico isso porque parece que ninguém está buscando a justiça, está procurando um jeito de condenar a qualquer preço. Parece que a disputa aqui ficou até pessoal. Doutor Lúcio, eu queria esclarecer com o senhor dois boatos. Primeiro, aquele de ontem que o Bruno teria se suicidado ou tentado se matar, da anterior da penitenciária Nelson Gris. O segundo, apareceu na internet agora, uma mulher que se diz ex-mulher do Bruno, teria confirmado as declarações do Macarrão incriminando o Bruno. O senhor pode esclarecer sobre isso? Bom, o primeiro fato de ontem, eu traduzo aquilo como uma maldade, né? Eu fiquei apavorado na hora que o boato chegou, a gente não sabe o que pensar, mas realmente era só um boato, imediatamente nós levantamos a questão, tomamos alguns cuidados desnecessários, mas a preocupação de manter a segurança do Bruno. Então era realmente um boato, graças a Deus, mas lamentável que tenha pessoas que tenham essa mentalidade. Com relação a essa conversa de que há uma mensagem na internet, que ontem uma outra pessoa estaria comprometendo o Bruno, confirmando declarações do Macarrão, ela pra mim chega a ser absurda. Mas, de novo, a maldade dos boatos, a leveandade de quem não tem o que fazer. Por que não se apresentou como testemunha no processo? E outra coisa, se eu mandar alguma notícia pra internet falando que o Macarrão é mentiroso, alguém vai dar crédito a isso? Doutor, o José Arteiro, que é advogado da família Samudio, disse há pouco, quando terminou a primeira etapa aqui do julgamento, que se o Bruno fosse, saísse desse julgamento, né, inocentado, ele teria medo de que o Bruno também matasse o filho dele com o Samudio, com a Elisa Samudio, o Bruninho, de dois anos e oito meses. Ele tem fundamento no que ele tá falando. Como que o senhor vai orientar a sua defesa a partir de agora, diante de tudo isso que tá sendo falado? É até dessa possibilidade, dessa informação que chegou, que ele teria tentado um suicídio na cadeia, que o senhor já disse que seria só um boato. Mas de que forma que o senhor vai tentar defendê-lo agora, diante de tudo isso? Não, a primeira coisa, eu trabalho isso com naturalidade. Eu acho que agora, finalmente, e esquecendo a minha pessoa como advogado, que há um enfrentamento de defesa. Então eu acho que a nossa presença, um grupo reduzido, empenhado e unido na defesa, tem preocupado a acusação que tá buscando outros subterfúgios. E esse ambiente que se cria de boatos é natural, está preparado pra isso. Agora, com relação a fazer acusações, o Zé Arteiro, eu adoro ele, é um advogado tremendo, viperino, ágil, rápido, experimentado, mas ele tá fazendo o trabalho dele de levantar dúvidas e questões, mas que pra mim são absolutamente inexistentes. Brito, você tem alguma pergunta aqui pro doutor Luiz Adolfo? Ele falou agora há pouquinho... Luiz Adolfo. Sim, o doutor Luiz Adolfo da Silva, que é advogado do Bruno, tava dizendo pra você mesmo agora, que em função desse boato que surgiu ontem, que depois, obviamente, não foi confirmado, de que o nosso Bruno aí, o goleiro, teria se matado, mas depois se descobriu que isso não tinha procedência nenhuma, mas ele disse agora pra você aí, na entrevista, que em função disso, ele tomou algumas providências que ele achava até desnecessárias. Que providências foram essas? Ele ficou preocupado com uma possível reação do Bruno nesse sentido? Ele tá muito deprimido, Bruno? Que providências que ele acha que foram desnecessárias que ele teve que tomar? Doutor, o Brito tá perguntando que, depois de tudo que já foi dito aqui, o senhor teria tomado providências até desnecessárias pra garantir a segurança do Bruno. Que providências são essas? Não, porque ontem tomou-se o conhecimento, e era verdade, que após os boatos, a diretoria do presídio, onde o Bruno foi recolhido, fez uma fiscalização de tirar alguns objetos que pudessem ser letais numa tentativa de auto-extermínio, realmente isso aconteceu. Mas como praxe, como algo, um cuidado desnecessário, porque essa realidade nem existiu. Agora, nesse contexto, doutor, o senhor conversando com o Bruno, o Bruno agora, nesse momento, hoje, ele se sente traído, o Macarrão, pelo depoimento dele ao ser interrogado? Não, traído não, mas ele ficou decepcionado. Mas eu posso dizer uma coisa pra vocês, essa pergunta que foi feita ontem várias vezes, Brito, né, que... É Brito? Isso. Pessoal, é o seguinte, ele disse pra mim que se sente absolutamente confiante e seguro com a defesa que tem. E quando eu disse pra ele, vamos pegar com Deus, filho, reza, ele falou assim, eu tenho fé, doutor, eu acredito nos milagres, porque eu sou um milagre. Então, o nosso trabalho é de fazer o melhor. Vou repetir uma coisa pra todo mundo ouvir, eu não vendo resultado, eu presto serviço, meu trabalho pode ser fiscalizado pela imprensa, por outros advogados, pelo meu cliente, pelos familiares. Eu prometo o meu maior empenho. Eu submeto a qualquer crítica à qualidade do meu trabalho. É que o derogatório do macarrão prejudica, incomoda, perturba a situação do Bruno com o julgamento de má? Sim, isso é lógico, é a primeira vez que essa pergunta me foi feita de uma forma correta, viu, pessoal? Porque perturba, sim. Tudo que sai de um trilho inicial, de uma colocação inicial, e que modifica abruptamente, perturba. Agora, se é prejudicial, se é bom, se é ruim, é outro tipo de análise. Veja bem, eu já disse, se o Bruno for absolvido, se o macarrão for absolvido, vai se mostrar que a acusação estava errada. Se ele for condenado, vai mostrar que ninguém acreditou na versão dele. Se diminuir a pena e reduzir a parte da acusação, vai mostrar que nem tudo da acusação estava certo. Que pode existir mais coisas erradas. Eu estou tomando, e dentro de pouco tempo vocês vão tomar conhecimento, que eu estou tomando algumas medidas que podem alterar o curso desse fato todo. Mas eu não vou antecipar nada enquanto algo não for algo concreto. Isso viraria em torno de um acordo entre as pessoas? Absolutamente, eu não. Eu não negocio. Não, eu digo do senhor. Eu digo esse contexto. Absolutamente não. No meu trabalho, a primeira garantia que qualquer tipo de acordo negociata é a minha saída de defesa. Eu não negocio, não transijo. Eu venho para fazer a justiça, trabalhar com o direito. Eu não faço da justiça o balcão de negócios. Doutor Júnior, o doutor Lúcio já está na sua escuta. Uma pergunta para ele, para arrematar, porque o nosso tempo também já está indo embora aqui, que é o seguinte, o senhor trabalha pela absolvição do Bruno ou por uma atenuação de uma pena no caso de uma condenação? Eu vou repetir aqui para ele, Brito, que ele está com um ponto aqui, está dando um probleminha. O senhor, doutor, o senhor acredita numa absolvição do Bruno ou o senhor acredita numa redução de pena? A pergunta é do Brito Júnior. Acredito na absolvição do Bruno. Acredito na absolvição do Bruno e faço o trabalho que eu vou desenvolver baseado na prova. Eu vou trabalhar a prova do processo. E o processo não tem prova de que Elisa está morta. Tá ok. Então, obrigado por suas informações. Muito obrigado. Ele vai voltar lá para dentro do plenário agora, viu, Brito? Valeu, continua o seu trabalho aí, Hélio. Muito obrigado por trazer essas informações. Ao Percival, trazendo a sua experiência, toda a riqueza, toda a sabedoria dele, analisando para a gente aqui no programa da tarde. Muito obrigado mesmo. E nós temos aqui no estúdio o doutor, o doutor Mário Oliveira Filho, que já fez a sua análise, a sua argumentação, dizendo por que ele acha que o Bruno será absolvido. É claro que o julgamento do Bruno só vai acontecer em março, né? Por enquanto, é macarrão que está sendo julgado. Mas o doutor Roberto Delmanto Júnior, também um homem experiente, acha que o Bruno deverá ser condenado. E agora o senhor acabou de ouvir o advogado de defesa do Bruno dizendo que ele vai lutar pela absolvição do Bruno. Quantos anos, já que o senhor acha que o Bruno deverá ser condenado, ele deve pegar? Olha, seguramente, mais de 30 anos, se for condenado por tudo. Agora, eu levanto cinco complicações na defesa do Bruno. Até o Mário estava dizendo aqui, eu levanto cinco desafios. Primeiro, o das ameaças anteriores. Quer dizer, ela sendo ameaçada pelo Bruno, não pelo macarrão. Inclusive, foram postas, foram gravadas em vídeo, ou seja, ela vinha sendo ameaçada pelo Bruno. Segundo, os depoimentos dos primos do Bruno, o Jorge Rosa e o outro também Rosa, que incriminam o Bruno com detalhes. Um deles foi morto depois, quando estava em liberdade. O depoimento desse jovem, Jorge Rosa, foi muito sintomático. Outra coisa, se macarrão tivesse feito sozinho, digamos, por uma paixão, e matasse, exacerbando o mandato, digamos assim, ele não teria feito sozinho. O problema da cena do Bruno, é que são muitas pessoas. Tem as duas ex-companheiras, tem o macarrão, tem os primos, tem o bola, tem um outro policial que escapou dessa investigação, eu não sei como, foi uma falha tremenda dessa investigação. Tem a casa dele, tem o carro dele, quer dizer, tudo em volta do Bruno, e a indução é que seria impossível ele não saber das coisas, aliás, como acontece no Supremo Tribunal Federal hoje. Até esse paralelo foi interessante do julgamento do Mensalão. E é outra questão. O filho. Com quem ficaria o filho? Quer dizer, se macarrão fez isso sozinho, como que seria sustentado, como se poderia sustentar a relação dele de amizade de macarrão com o Bruno, sendo com o filho órfão, como você matou a mãe do meu filho e a minha ex vai cuidar do Bruninho, quer dizer, isso é insustentável. E por último, só para encerrar, Brito, que o macarrão, ele não assume. Ao não assumir, ele confirmou a morte de Elisa, ou seja, não se discute mais se Elisa está viva ou não. Porque naquele momento, se um advogado falasse se Elisa está entrando, era capaz dos jurados olharem. Esse é o sexto ponto, devido ao respeito ao nosso colega, mas falar que a Elisa está viva, está condenando o Bruno. Olha, nós vamos continuar nesse assunto nos próximos dias, evidentemente, porque ainda vai até março essa questão, o Bruno só vai ser julgado no dia 4 de março. Mas a gente vai conversando, vai vendo a argumentação de cada um, isso é bom para o direito, é bom para as pessoas, para o nosso povo, porque a lei é o reflexo do que é o povo de um país. Então, nós temos que realmente exercitar isso aí, conversar, ver qual é a opinião dos especialistas, né? E eu quero agradecer muito ao doutor Mário Oliveira Filho e também ao doutor Roberto Delmanto Júnior. E para arrematar aqui a nossa conversa, eu gostaria que os senhores, ao invés de divergir e debater, apenas contribuíssem rapidamente, 30 segundos para cada um, dizendo, explicando para o nosso público, o que vai acontecer após o julgamento de hoje até o dia 4. Quem vai ficar preso? Quem vai ser liberado? Se alguém vai ser liberado, doutor? Os presos condenados a pena superior a 8 anos de reclusão ou a partir de 8 anos, devem cumprir inicialmente em regime fechado e aí ingressar num processo que chama-se execução de pena e, ao longo deste cumprimento, obter os benefícios da lei até cumprir o restante em liberdade. E a defesa de Bruno se preparar. E eu gostaria só de fazer uma observação, me desculpe, eu sinto tempo de revisão. O Delmanto, que é um experientíssimo advogado criminalista, falou no primo do Bruno. Conta-se que esse primo do Bruno deu uma versão que os cachorros comeram o corpo da menina, que ela foi esquartejar, esquartejar um corpo, um cachorro comer, isso deixa sangue até em nuvens. Foi feito luminol, não acharam nada, fizeram o exame do cachorro, mataram os cachorros e não provaram que esses cachorros destruíram o canal. O local seria outro. Eu não tenho mais tempo, mas agradeço muito a presença de vocês. Voltaremos a esse assunto na semana que vem, com certeza. Muito obrigado. Obrigado ao público. Ana Hickman, valeu. Mais um dia. Bom final de semana. Bom final de semana a todos. Domingo, dia 25, não perca. Logo após o tudo possível, até a grande final de Top Model, o reality. Beijo grande, gente. Até segunda. Até segunda, ou melhor, até domingo. Continue na Record. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.